Pensamento do dia, com Fernando Fraga Diz o livro de provérbios capítulo 14 verso 26 O justo, aquele que é temente a Deus, ele encontra apoio sólido, ele encontra firmeza na presença de Deus Os filhos desse homem justo, dessa mulher justa, encontra abrigo, isto é, segurança, proteção Você que está me assistindo, você que acredita em Deus, é deste Deus que eu estou falando Justo é quem pratica a justiça, é quem anda no caminho da justiça E hoje é domingo, hoje é dia de missa de cura, e hoje nós vamos invocar o Divino Espírito Santo Ele restaurou o útero de Sara, a mulher do Abraão, patriarca da fé Que na velhice deu a luz, restaurou o útero de Santa Isabel Restaurou o útero de Ana, que deu a luz ao profeta Samuel E ele vai restaurar também, qualquer órgão debilitado Nós vamos acender a velha de acordo com o órgão debilitado Se o seu problema é nos rins, você vai acender a velha em forma dos rins Se é nos pulmões, você vai acender a velha em forma dos pulmões Se é no estômago, tudo que você come faz mal, a velha em forma do estômago E assim, coração, cérebro, útero, enfim, você vai acender a velha conforme a sua necessidade Não é isso, Padre Edivaldo Lopes? Exatamente, Padre Fernando Os milagres de Nosso Senhor irão acontecer Não importa qual seja a natureza da sua dor, a natureza da sua enfermidade Você participando, o bom Jesus, Ele vai te curar Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para abençoar neste momento de fé Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Bom dia E por que a vida é mais dura Que assim seja